Olá, alunos! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Olá, alunos! 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 E na nossa aula de hoje, nós vamos realizar o workbook. Sim, o que é o workbook? É o livro de inglês. Ei, espera um momentinho. Olha, alunos! Olha, alunos! Essa parte aqui é branca. As students, look, workbook. É o livro de exercícios. Então, vamos realizar o exercício no workbook agora! Ei! Students, look, open workbook on page 2. Look, page 2, página 2. Olha como esse exercício é muito legal! Olhem só, students! Quais são os nomes dos materiais escolares que nós temos aqui? Aqui, ó! Exercise number 1. Exercício número 1. Match, ligue, color, pinte, and say. E diga! Vamos repetir os nomes desses materiais escolares. Yes, students! So, let's read! Vamos ler! Olhem só, students! Book! Repeat! Book! 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 Yes, students! Book é o livro em inglês! Arrasaram! Agora, vamos para o próximo. Crayon! Repeat! Crayon! 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 Crayon é o giz de cera! Vamos para a próxima! Tanarara! Eraser! Repeat, students! Eraser! 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 Eraser é a borracha em inglês! E o último, ruler! Ruler. Ruler! 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 Ruler é a régua em inglês. Então, olhem só, já descobrimos quais são os nomes dos materiais escolares que aparecem aqui! Como que eu falo materiais escolares em inglês? Classroom Objetos Yes, são os objetos Escolares também Yes, olhem só Então nós temos aqui, ó, book Qual que é o book? A metade de um material Escolar está aqui E a segunda parte Aqui, então nós vamos ligar Os numbers com as Letters, com as letras Então eu vou pegar O meu pencil, just a moment Só um minutinho Look, student, my pencil Olhem só Students, então vamos Pegar aqui, ó, book Qual que é o book? Number three, número três E eu vou ligar, ó Na letra A Então aqui, ó Number three, número três E eu vou ligá-lo na letra A Aqui em cima, olhem só Yes, e agora eu vou Marcar, ó, no book Olha que legal, students Vamos continuar? Agora vamos achar o crayon O giz de cera O crayon Olha aí, students Number four, número quatro Olha a metade do crayon E onde está a outra metade? Na letra B Uhul! Então vamos lá Número quatro, letra B Olha só Número quatro Number four, letter B Agora eu vou ligá-lo, ó No crayon Yes? Então vamos no próximo Vamos achar Eraser Que é a borracha Onde está a eraser? Olha, number one Na letra C Letter C Então, number one Letter C Vou ligar, ó O número um Na letra C E eu vou marcar aqui, ó Eraser E o último é a nossa ruler Ó Número dois Number two Letter D Yes? Look Number two Look, students E a ruler Agora, students Vocês podem ligar Usando marker Usando canetinha Usando crayon Usando colored pencil O lápis de cor E usando também o pencil Você escolhe Pode ligar também bem colorido Depois, vocês vão pintar Combinado, students Mas antes de pintar Tananana Vamos responder, ó O exercício número dois Look and circle Olhe E circule Número um What is this? O que é isso, students? Isso é uma pen? É uma caneta? Ou isso é um marker? Uma canetinha? É um pen Yes Então, vamos circular aqui, ó Pen Circle Word pen Ó, vamos circular o pen Olha aqui, outro aqui, ó What is this? O que é isso, students? É uma backpack? É uma desk? Yes É uma desk Então, vamos circular, ó A desk Olha aí, students Tudo feito Agora que você já sabe como responder Responda bem caprichado E pinte aqui, ó Os classroom objects Students E hoje é o dia da mulher O dia internacional da mulher Então, if you are a girl Se você é uma garota Tananana Feliz dia das mulheres Mãe Parabéns Feliz dia das mulheres Very good Students I love you so much E nos encontramos na próxima aula de inglês Bye bye, students Bye bye, students I love you so much Bye Woo I love you Hello, students Eu voltei E agora vamos continuar no nosso livro Workbook Oi Workbook Só que open your workbook On page three Look Página três Page three Yes Olha só, students Aqui tem uma song Uma música The classroom song E aqui, ó Nesses squares Nós vamos desenhar Alguns classroom objectives Ok So, look Letter A Letra A Eraser Então, vocês vão desenhar uma eraser Bem aqui O que é uma eraser Lembra que a gente acabou de falar sobre eraser no vídeo 1 Yes Então, aqui, ó Vocês vão desenhar uma eraser Uma borracha Combinado Olha aqui, ó Na letra B Uma ruler Onde que está a letra B Bem aqui Letter B Vão desenhar uma ruler Uma égua Yes Olhem só Na letra C Letter C Vocês vão desenhar um pencil Olha, students Isso aqui é um pencil This is a pencil Yes É um lápis de escrever Yes E olhem de novo Na letra D Letter D Onde que está a letra D Aqui está a letra D Vocês vão desenhar um crayon É um giz de cera Yes, students E olhem só Essa aqui, ó Draw your backpack Desenhe a sua mochila Olha, students Como que é a sua backpack Estou curiosa para saber Yes Desenhe aqui a sua backpack Yes E vamos completar aqui, ó Esse textinho This is my Essa é a minha Backpack Vocês vão escrever Esse nome aqui, ó Backpack Esse nome que eu acabei De circular Vocês irão escrever aqui, ó Nessa linha Backpack It's Back It's a backpack Isso é uma mochila Vão escrever backpack Duas vezes, ó This is my backpack Essa é a minha mochila E aí a gente também pode usar Só This is my backpack Ou então This is backpack Yes Então, ó De qualquer forma Essa mochila Yes Vamos escrever backpack Nessas duas linhas Gente Estou muito curiosa Para ver as letras De vocês Não esqueçam De tirar uma foto Take a picture E vão postar lá Na plataforma Yes Students I love you so much Bye 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 Students I love you Feliz dia da mulher Nós, mulheres É o nosso dia Bye bye I love you E aí Obrigado.